Eu tô na dina, tu tô tocando Eu tô na dina, tu tô tocando É Didi o Atila, Jim Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Tá aqui a bota, débruta Na sócada igual não vem E depois que cê tá fofo Tu não quer sentar pra ninguém Tá aqui, tá aqui a bota, débruta Na sócada igual não vem E depois que cê tá fofo Tu não quer sentar pra ninguém Tá aqui, tá aqui a bota, débruta Na sócada igual não vem E depois que cê tá fofo Tu não quer sentar pra ninguém Eu tô na dina, tu tô Tu não quer sentar pra ninguém Tá aqui, tá aqui a bota, débruta Na sócada igual não vem Eu tô na dina, tu tô Eu tô na dina, tu tô no pra Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Tá aqui a bota, débruta Na sócada igual não vem Eu tô na dina, tu tô Tu não quer sentar pra ninguém E depois que cê tá fofo Tu não quer sentar pra ninguém E depois que cê tá fofo Tu não quer sentar pra ninguém Tá aqui, tá aqui a bota, débruta Na sócada igual não vem De tudo, não quer sentar pra ninguém E depois que cê tá fofo Tu não quer sentar pra ninguém De tudo, não quer sentar pra ninguém E aqui pra que a bota de bruta não soca de pau, não me rende Não me senta em medir